Com a aproximação do verão, a Defesa Civil de Nova Friburgo começa a se preparar para o período de maior atenção e vigilância. Por isso, realiza nessa quarta e quinta-feira simulados nos bairros da cidade. A Defesa Civil de Nova Friburgo está se preparando para a chegada da época mais quente do ano. Durante a primavera, é comum ocorrer algumas chuvas fortes e no verão, que se inicia em dezembro, as famosas chuvas de verão. Por isso, a Secretaria de Defesa Civil já está se preparando para possíveis situações que podem ocorrer em decorrência dessas chuvas. Os simulados serão realizados em dois dias, atendendo ao todo 29 bairros do município. O primeiro dia de simulado será nesta quarta-feira, dia 16, e o segundo, na quinta, 17. É amanhã, quarta-feira e quinta-feira, a partir das 16 horas. Às 16h30 vão tocar as sirenes, mas a gente vai estar nos pontos às 16h, tá? E encerra mais ou menos às 5h, tá? Que aí a gente desmobiliza as sirenes e dá conversa com as pessoas que estiverem, no caso, né? E tem um carro rodando já nos bairros, no carro de som, tem no site da prefeitura os locais, tá? Essa não é a primeira vez que o simulado acontece. Como nas outras vezes, os moradores, ao ouvirem as sirenes, devem se dirigir para o ponto de apoio mais próximo de suas residências, onde encontrarão no local profissionais da defesa civil que farão o cadastro dos participantes. Sim, a gente vai ter funcionários nossos, voluntários também, em cada ponto de apoio, né? Para receber justamente as pessoas que ouvindo a sirene venham até o ponto de apoio, como se eles estivessem caindo uma chuva e eles viessem, né? Para se abrigar. E ali a gente vai cadastrar, bater um papo, explicar as coisas, né? Como funcionam, tá? E isso é muito importante, explicar que esse exercício é voltado para as pessoas que moram em área de risco. Quem não mora em área de risco não precisa ir, tá? Só quem mora em área de risco ouviu lá a sirene e dá um pulinho no nosso ponto de apoio. Os pontos de apoio têm passado por manutenção regular. A Secretaria de Defesa Civil do município vem acompanhando os lugares que são destinados a cada localidade. Na época, na fase de normalidade, né? Quando não está chovendo, a gente passa uma vistoria nesses pontos de apoio. E a maioria são colégios, né? Da rede municipal, da rede estadual, que já estão minimamente preparados para isso. E temos alguns pontos de apoio que são particulares como igrejas, né? Além de aprender como se portar em diversas situações, Há também a possibilidade de tirar dúvidas quanto a cadastramento de recebimentos de alerta por celular, pluviômetros e outros. Exatamente para isso, né? Que a gente faz o simulado. Todas as dúvidas vão ser sanadas, né? Das pessoas comparecerem. Esse é um dos pontos fortes aí do simulado. O Secretário de Defesa Civil do município, Robson Teixeira, afirma que a participação da comunidade é importante para que, em casos de necessidade, não haja tumulto e todos possam ser ajudados. Até peço à comunidade que, dessa vez, compareçam, porque a gente tem pouco comparecimento nesses eventos, tá? E é necessário que as pessoas conheçam esses pontos de apoio, porque pode haver uma chuva mais forte, a gente precisar que essas pessoas que moram em área de risco se desloquem para esse ponto de apoio e muitas vezes não vão saber nem onde é que é. Então a gente quase que implora, vamos dizer, para as pessoas comparecerem, tá? Nesse evento amanhã e depois, para a gente poder bater um papo e explicar as coisas. Para quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com a Defesa Civil, o endereço está aí, Avenida Alberto Browning, no prédio ao lado da Prefeitura Municipal, na antiga Rodoviária Leopoldina. Os telefones para contato são dois, 2525-9157 e 2525-9158. E para os casos de emergência, você tem que ligar 199.